Fecho os meus olhos e tento relaxar minha mente Os dias parecem eternos, as horas passam lentamente O tempo que não volta mais Um vazio de vida renascente Quando parecia tudo tão exato Mudou de forma, de repente eu vi você Eu vi você Tô prato mas ao mesmo tempo tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome De bar em bar a cada gole um bilhar Eu não consigo ganhar Faço uma aposta, descubro o meu vício Encontro a razão de ser ou estar Desejo mais simples, embora completo De longe um caminho, tento encontrar Velhos amigos, sempre por perto Certamente tenho Com o que encontrar Eu vi você Eu vi você Tô prato mas ao mesmo tempo tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome E saber o seu nome Talvez eu nunca mais a veja Se tiver a chance, não vou desperdiçar Talvez seja o que você deseja Não pense muito, pois isso pode te secar Eu vi você Eu vi você Tô perto, mas ao mesmo tempo tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome Tô perto, mas ao mesmo tempo tão longe Preciso te conhecer E saber o seu nome E saber o seu nome E saber o seu nome Tchau 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 Tchau